Ei, gente, tô passando uns dias aqui nessa cidade maravilhosa, minha cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, e eu acabei de chegar do cinema, fui assistir Polícia Federal, A Justiça é para Todos, algo encantador. Eu acabei de assistir esse filme, deu vontade de quando acabou o filme, é uma trilogia, vai ser três filmes, eu assisti o primeiro, e ele encerra na hora que aquele áudio do nosso ex-presidente da República, Lula, com a Dilma, foi colocado para o povo, e naquele momento o filme encerra. E, assim, é encantador saber que A Justiça é para Todos, que Odebrecht, esse homem milionário, essa dona da Odebrecht, ele tá preso, é encantador saber que esse ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tá com os dias contados. É uma questão de dias, já foi, acabou, o efeito lulismo acabou no Brasil. Não existe mais Lula, não existe mais corrupção, não existe mais sistema PT que vai garantir a presidência da República do Luiz Inácio Lula da Silva. Tanto que ele tá passeando pelo Nordeste, não tá juntando 5 mil pessoas. Isso não sou eu que tô falando, é ele, a gente tá vendo, e ele tá sendo um fiasco. E você tem que assistir esse filme, sabe por quê? Eu sou uma pessoa que eu assisto sempre no canal de YouTube, aqui no canal de YouTube, todas essas deleções premiadas. E a maior coincidência é que o Palocci agora é o italiano. Ele fez delação premiada e ele se colocou como o italiano da planilha lá do Odebrecht. Então, eu hoje tô gravando esse filme aqui pra incentivar vocês. Polícia Federal, a Justiça é para Todos. A Justiça é para o rico, a Justiça é para o meio e a Justiça é para o baixo. A gente tem que acabar com isso, que começou desde o dia que o Brasil foi descoberto e trouxe a corrupção. A corrupção veio do Portugal, a corrupção veio da África, a recuperação chegou. E a gente tem que deixar de ser corrupto quando a gente aceita pequenas propunas. Quando a gente quer passar num sinal, ele estando fechado e a gente não quer esperar. A gente aceita a corrupção. Então, nós temos que deixar de ser seres corruptíveis. E quando você deixar de ser um ser corruptível, você vai entender que a Justiça é para todos. Eu sugiro você assistir esse filme. Porque esse filme é algo que se você vai entendendo como tudo começou e a gente nunca imaginou. Eu não sabia o início dessa grande Operação Lava Jato, que é essa operação que tá tirando todos os corruptos, desmascarando todos os corruptos. Começou com a fiscalização de Palmito. E ali o Youssef tava envolvido, esse doleiro, e ele também tava envolvido com a Petrobras, com as corrupções do Duque. Aí ele chegou em Odebrecht, chegou na Camargo Correia, e chegou nesse ex-presidente da República, que eu tenho muita satisfação de dizer aqui pra vocês. Eu sou psicóloga, mas eu sou um ser político porque eu sou economista. E eu como ser político, desde que esse homem, eu tinha 20 anos, eu tenho 56 anos agora, quando eu tinha 20 anos e eu vi esse homem subindo em Fusquinha lá no ABC Paulista, eu já sabia que ele era essa pessoa. Eu tenho orgulho de dizer pra vocês que eu nunca votei nele. Mas lembre-se de uma coisa, eu não sou coxinha, eu não sou petralha, eu não sou mortadela, eu sou brasileira. E como brasileiro, eu digo pra vocês, sejam brasileiros. A gente tem que acabar com a sujeira do Brasil. E se a gente não acabar com a sujeira do Brasil, os nossos filhos e os nossos netos não vão poder usufruir o Brasil. Nós estamos vivendo esse furacão que tá, furacão Irma, que tá destruindo a América Central, tá chegando em Flórida, ele vai chegar na Flórida sábado. Nós não temos furacão aqui no Brasil, nós não temos maremoto, nós não temos terremoto. A gente só tem que destruir a corrupção. A corrupção nossa é igual um furacão. O furacão Irma, que tem uma velocidade de 300 km por hora. Então, se você não é um apaixonado pela libertação da corrupção no Brasil, eu sugiro que você vá assistir o filme, que aí você vai se apaixonar. E, ó, vou dizer um negócio pra você. Não fique triste porque essas pessoas estão sendo presas, não. Fique alegre, porque tá acabando. E eu, como psicóloga, eu digo pra vocês, é o fim e o início de uma era limpa. Vai acabar? Ano que vem tem ano político? Será que a gente vai saber eleger em 2018? Eleger um presidente da República? E todos, vai ser ano de eleição pra senador, pra deputado federal. Será que você sabe escolher? Então, pensa o seguinte, será que a gente não tem que pegar e limpar tudo, tirar todos esses que estão envolvidos com essa corrupção terrível que tá no Brasil? Eu digo pra vocês o seguinte, Polícia Federal, a lei é para todos, é um filmaço. Já tô esperando o número 2 e o número 3. Espero que tenham gostado, espero que gostem da dica de hoje. Tô aqui no estado do Rio de Janeiro, em Copacabana, tô gravando do flat que eu tô. muito legal, olha que lindo que é esse flat. E eu quis, eu fiz questão de gravar esse vídeo pra vocês que me acompanham aí no canal de YouTube, poderem assistir. As salas estão lotadas, não tem lugar, você tem que comprar de um dia pro outro e assista, Polícia Federal, a Justiça é para todos. Beijo no coração, tchau, tchau.